Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou te dar pra vocês um kit que eu tenho aqui em casa, que eu sou apaixonada. Que é o meu frescor de maracujá da linha Ecos, gente. Que delícia, tá? Olha, eu não tenho que falar mal desse body splash. Eu sou apaixonada. Gente, divino. Eu tenho o body splash, tenho o hidratante e tenho o sabonete esfoliante. Gente, que delícia. Mesmo assim, olha pra vocês verem o tanto de coisa que eu tenho no Natura Ecos de maracujá. Eu sou apaixonada nessa fragrância. Gente, eu vou começar falando do perfume, tá? Da colônia. Essa colônia, ela contém 150ml e olha o tanto que eu já usei, né? Eu sou apaixonada nele. Eu gosto muito de usar assim, às vezes eu chego cansada do serviço. E eu quero algo mais calmo, mais refrescante. Eu sempre pego ele pra usar. Ele tem muito cheirinho de banho. Sabe quando você passa um perfume, um body splash que você sente que você prolonga aquela sensação de banho tomado? Esse perfume, essa colônia, ela faz isso, gente. Que delícia. Ela é muito relaxante, tá? Muito gostosa, muito relaxante, muito calmante mesmo, assim, sabe? Uma delícia, gente. Uma delícia mesmo. Eu sou encantada, com certeza. Se assim que acabar ele, eu vou comprar outro, tá? Porque eu não fico sem esse body splash. Aí, gente, eu queria muito o hidratante. Eu lembro que eu senti numa amiga minha uma vez. Eu fiquei apaixonada no cheirinho, né? É idêntico, tá, gente? É idêntico ao cheirinho do body splash. O hidratante, tá? O meu, ele chegou faz pouco tempo. Eu comprei ele no site da Natura. Esse aqui eu comprei na Shopee, tá, gente? Eu paguei 40 reais nele. Mas esse aqui eu paguei 36 reais no próprio site da Natura mesmo. Gente, eu vou mostrar pra vocês a textura dele. É uma textura bem levinha, tá? Bem gostosa, ó. Vou mostrar pra vocês aqui que ele espalha muito bem. Muito gostoso mesmo. Ó, já espalhou tudo, tá vendo? Gente, o cheirinho é idêntico, idêntico, idêntico ao body splash. Mesmo cheirinho. E daí, gente, eu... Na verdade, eu ganhei esse aqui, tá? Eu ganhei da minha amiga, a Sabrina. Ela me deu no aniversário. Ela me deu esse aqui. E o refil, na verdade, o refil já tá aqui, tá, gente? Pra vocês verem como eu uso isso aqui. Aqui fala, gente, que ele é um sabonete líquido esfoliante para o corpo. Muito gostoso. Contém 200ml. Isso aqui eu não sei quanto foi, tá, gente? Foi presente. Mas aqui fala também, gente, ó. No hidratante. Que ele é anti-estressante, tá? Ele reequilibra a pele. Ele contém 400ml, tá, gente? Uma delícia. Muito gostoso. E o body splash não tem muita... Na verdade, eu não sei se isso aqui é uma colônia, se é um body splash. Lá quando eu fui comprar, gente, ele... Tava dizendo colônia. Na caixinha, vem escrito colônia também. Só que eu considero ele como um body splash, porque eu gosto de usar ele... Ele é bem, assim, pós-banho mesmo, tá, gente? Ele não é um negócio, assim, muito forte, tá? Ele não é um perfume muito forte. Mas ele fixa bem na pele, tá? Ele fixa bastante na pele. Como eu falei, ele prolonga bastante essa sensação de banho tomado. Na minha pele, ele dura umas 4, 5 horas na pele. Então, assim, eu considero ele como uma colônia, um body splash. Inclusive, ele fica junto com meus body splash, tá? Muito, muito gostoso. Apaixonada dele. Vou até borrifar ele aqui. Ai, gente, que delícia. Vocês viram como é bom o jato dele aqui? Ai, olha. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E esse aqui, gente, ele é bem um sabonete mesmo. Parece a sementinha do maracujá, né? Muito, muito gostoso. Vale muito a pena comprar ele, gente. Porque se vocês querem um body splash, um hidratante e um perfume, né? Como eu falei, eu considero ele como um body splash, tá, gente? Mas, assim, ela tá dizendo que é uma colônia. Se vocês querem uma colônia, um hidratante, que ele traga uma sensação de calmaria, uma sensação de banho tomado, o Ecos Maracujá é maravilhoso, tá, gente? Vale muito a pena conhecer, vale muito a pena investir o dinheiro nele. Porque é delicioso. Aqueles dias, assim, que tá muito quente, que você chega, assim, esgotado do serviço, vale muito a pena usar ele, assim, porque relaxa demais o corpo. Eu sou apaixonada nessa fragrância. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho pra estar recebendo mais vídeos como esse. Espero que tenha gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Se vocês têm o Ecos de Maracujá, eu vou adorar saber. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.